E aí, meninas, bom dia! Vou fazer pra vocês o videozinho do lote das Bomber, tá? São vários tecidos, tá bom? O modelo é o mesmo, muda o tecido, eu vou falando direitinho pra vocês, tá? Esse aqui, por exemplo, é uma malha crepe, tá? Com punho, com golinha, punho, ó, bem bonitinho, tá vendo? Zíper, bonitinho, modelagem boa, tenho assim de jacar, bem grossinha, olha, tá vendo? Malha crepe também, grossa, tudo de apropriada pra jaqueta, tá? Ó, assim, moletinho, aquele moletinho bom, ó, dá pra vocês verem bem, tá vendo? Ó, punhozinho, tá? Ó, punhozinho, bem feitinho. Jacar, diferente, tá? Ó, outra cor no moletinho, outra corzinha no jacar, moletinho, tem outras cores também, lote grande, bastante variedades.